Ok, vais aqui aos drivers da Nvidia, ok, informações sobre o sistema, e tens aqui a tua gráfica, e agora vais ter que ver, a tua de certeza já tem isto aqui, queres ver, que é o, onde é que ela está, onde é que está, aqui, o bar, ok, redimensionável, bar, está sim, mas a gráfica quando saiu, todas as gráficas da série de lançamento da Nvidia, naquela altura, não tinham o bar ativo, nós tínhamos que atualizar a BIOS, ok, das gráficas, para meter isto ativo, depois do lançamento da 3070, começaram as gráficas todas, depois de fabricadas dessa altura, começaram a já vir com isto originalmente, e depois tens que ativar na BORD, na BIOS, também, a cena, para teres performance, uma performance melhor nos jogos, ok, portanto, a Nvidia tem que ter atenção a este pormenor, porque há uma diferença ainda de performance, é, mas a tua, como é comprada agora, já foi muito mais, há mais tempo fabricada de caminha, já devem, já devem vir com isso atualizado, todas as, as que foram feitas depois, por exemplo, as modelos TI, as 3060, 3050, que até eram inferiores, mas como foram fabricadas depois, já vinham com isto ativo, agora, o que eu quero mostrar é o seguinte, como é que se vendia gráficas, de 1400€, que nem sequer tinham isto ativo, ok, porque eles tentaram lançar depressa as gráficas que há para fora, sem fazerem isto, nas gráficas da AMD, já não é o BAR, é o SAM, não é, acho que é o SAM, mas tem que depois ativar também na BIOS, ok, tens uma opção na BIOS também para ativar isto, eu queria ver se, se um dia destes fazia um vídeo só para mostrar com screenshots esta cena, de qualquer maneira, eu tenho isso, salvo erro, aqui, deixa eu ver se eu encontro, e tu só tens é que ver se, se a tua está igual, logo na NVIDIA, consegues logo ver, ora, que esse foi um procedimento que eu tive que fazer logo no início, quando comprei a gráfica, deve estar aqui para baixo, ok, olha, está aqui, ok, esta é a minha gráfica, esta é a minha foto, fui eu que tirei a foto, percebes? se tiver a tecnologia disponível. Ah, aqui, podem ver aqui, então, para ativar esta cena, tens que ir aqui ao site, eu mostro o site, depois tu vês, vamos ver aqui, depois é consoante a gráfica, porque depois os modelos são diferentes, tu tens que, no caso, por exemplo, da minha, que era da MSI, eles tinham diretamente, deixa eu ver se este site tinha que estar aberto, que era na própria MSI, tu tinhas esse driver para a atualização, deixa eu cá ver se ele consiga abrir, ok, ora, driver, utilities, acho que eram utilities, acho que ele já tem, olha, acho que até tem um, o MSI Center também, acho que pelo MSI Center também consegues fazer a atualização, eu prefiro fazer manualmente, porque é muito mais seguro, ok, e não preciso tirar 570 megas para atualizar a minha gráfica, pelo amor de Deus, ok, mas acho que já não está aqui, o driver já não está aqui, o que a MSI tinha, é que tinhas o driver direto, era só sacares por aqui, oh MSI, pelo amor de Deus, não faças isso, meu, era aqui um, dizer BIOS, oh, que pena, que pena, pronto, depois, o que tinhas que ir ver aqui, neste, neste link, que é a própria NVIDIA, ok, explica, o que é que tens que basicamente ver, estás a ver aquele software que eu te mostrei, como é que tu ias ver, e depois tinha aqui, estes são os firmwares, é como se fosse a BIOS, mas no caso é na gráfica, tens que sacar a versão para fazer na MSI, ok, estás a ver, e qual era o procedimento, certo, pronto, tens aqui o Founder Edition, que são aquelas gráficas que é a própria indivídua que faz, a situação era diferente, a maneira era diferente, tinhas que usar aqui este, link, ok, e agora sacavas aqui o programa, estás a ver o programa que diz aqui em baixo, NVIDIA registrar-se o bar firmware update, ok, é este, só que a tua não é firmware, de certeza, não é, desculpa, não é Founder Edition, ok, tu compraste no site da Amazon, não deve ser Founder Edition, quer dizer, até pode ser, não é, pronto, e depois, tens que sacar o programazinho, onde é que ele está, eu acho que não pus aqui, pus aqui, já não me lembra, pelo, é pelo ZPUZ, ZPUZ, ok, sacas este programazinho, certo, mas está aqui, está aqui, estás a ver, tens que ir confirmar, a versão do teu BIOS, da tua gráfica, e depois, a primeira coisa a fazer, é descarregar o que tens, que é uma questão de segurança, e depois atualizar, e é este programa que te vai fazer, a mudança, da tua BIOS, certo, pronto, mas, se, aqui o programa, te indicar, que tu já tens isso ativo, não faças, porque é uma questão de segurança, porque, podes errar, na instalação daquilo, não é, portanto, só tens de ir ver, se está aqui a dizer sim, no bar, a rede nacional bar, ok, ou, se estiver em inglês, pode estar a dizer, recisible bar, certo, basicamente é isso, pronto, mas naquela altura, tínhamos que fazer, porque senão, a gráfica simplesmente, perdia performance, e ainda era uma performance, bastante aceitável, há aqui no site deles, até aqui, dizem isso, é a hora de diferença, já não me lembro, onde é, está alguns aqui, nesta coisa, é a própria Nvidia, que fala nisso, e depois, eles aumentaram, então, as gráficas, para aquele preço, e já começaram a vir, atualizadas, de fábrica, porque mesmo assim, havia muita gente, imagina, havia pessoas, que compraram a 30, a 90, e recusavam-se, a fazer essa atualização, porque podiam alegar, que perdiam a garantia, depende das marcas, ah, você fez a atualização, da firmware, e está fora da garantia, estás a ver, e uma gráfica, daquelas, custava uma pipa de massa, não é?